Música Sai a branca, costumeiro, geral, só que parou pro olhar Com seu jeitinho pra parceirar, fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora e fora e pra fora Essa alegria, dança que amanhece o dia pra se casar Tira que se ajeita, clita, se agita e segue no seu passo Nós somos todos juntos e a sonhar Deixando o peço na partida, fora que as brigas lá se cantam Naquela tarde de domingo, fez o povo inteiro cantar E 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 fez o povo inteiro cantar O povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar Vamos cantar então rapaziada, vamos cantar assim ó Eu vou pedir pra você Eu vou pedir pra você Eu te amo Eu te quero bem Eu vou pedir pra você Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Eu penso em dinheiro Só se quer amar Se quer amar De jeito e maneira Eu quero dinheiro Eu quero Eu vou sincero Isso é que eu espero E tá o mundo inteiro Eu quero dinheiro Eu quero o quê? Eu quero o quê? Te espero para ver se você vem Eu não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Por quê? Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor Pula! Pula! A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Eu penso em dinheiro Só se quer amar Se quer Só se quer amar Se quer amar De jeito e maneira Eu quero dinheiro Eu quero Eu quero Eu vou sincero Isso é que eu espero E tá o mundo inteiro Eu quero E tá o mundo inteiro Eu quero Deixando versos na partida Só o que te liga é pra se cantar Naquelas artes de domingo Beijo que é rapaziada E fez o povo inteiro se matar E fez o povo inteiro se matar E fez o povo inteiro se matar E fez o povo inteiro se matar